Pessoal, vamos falar do derretimento dos mercados ontem nos Estados Unidos, aqui no Brasil e em outros lugares do mundo também. Por que a bolsa caiu tanto e o que vai acontecer daqui pra frente, hein? Essas notícias foram sugeridas por Achei o pack da barba do Peter no Shopee, Anticoletivista, Tuba Hoffman, Papai Noel drogado, Na minha banca do bicho, Peter é 24. Obrigado, pessoal, que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, ontem a gente teve uma desvalorização significativa da bolsa brasileira, Caiu mais de 3%, mas não foi só aqui no Brasil. Caiu nos Estados Unidos, caiu na Europa, caiu num monte de lugar. E por que há essa preocupação tão grande? Por que os mercados estão tão pessimistas assim? Bem, existe a expectativa de que o FED, o governo, o Banco Central americano, Aumente a taxa de juros base da economia americana, né? Vocês lembram, a gente já falou sobre esse assunto há algum tempo. A inflação lá nos Estados Unidos está comendo solta, está crescendo muito alto, E o FED de lá está num dilema, porque ele sabe que a economia ainda está fragilizada por conta da pandemia, Está cheio de empresas zumbi lá, que estão prestes a falir. E ele sabe que se ele aumentar um pouquinho a taxa de juros, Que seria a arma que ele tem para conter a inflação, Ele vai causar um problema bastante sério na economia. Muita empresa fechando as portas. Bom, o fato é, parece que eles chegaram lá, ou pelo menos a avaliação do pessoal, É que a inflação lá está num nível acima do aceitável de qualquer forma. Ou seja, o FED não vai ter alternativa que não seja aumentar a taxa de juros lá dos papéis dele, E com isso vai causar um estardalhaço lá. E lógico, o pessoal quer chegar primeiro, O valor dos títulos americanos, que no momento estão com juros zero, Ou seja, é um dinheiro que você bota lá e não lucra nada, Não tem nenhum juros de retorno. Mas mesmo assim subiu de valorização, valorizou nesses dias. Por quê? Porque muita gente querendo comprar, Justamente na expectativa de que vai acabar essa fase de juros zero, Vai começar a ter alguma coisa de juros. 0,25, não sei, 0,50, ninguém sabe. Nem sabe se vai ter isso, na verdade. Eles ainda vão avaliar esse tipo de coisa. Mas a visão do mercado é que a inflação lá está persistente, Não está caindo. Havia aquela ideia de que não vai ser uma inflação transitória, É só aquela ideia da volta das coisas ao funcionamento e coisa e tal. Mas parece que essa desculpa não está colando mais. E o pessoal está já imaginando que o FED não vai ter alternativa que não seja aumentar os juros americanos. Aqui na reportagem da Folha, eles falam algumas coisas aqui, inclusive, Sobre, ah, não, que o grande culpado é o barril de petróleo e coisa e tal, que e tal. Não, esquece isso. Culpado da inflação foram os governos imprimindo dinheiro, injetando dinheiro na economia. Seja através de bolsa, auxílio, não sei o que lá, não sei o que lá. Seja através de compras multimilionárias para lidar com a pandemia, Comprar hospital de campanha, aquela coisa toda que vocês sabem como é que funciona. No final das contas é tudo roubalheira mesmo. Nada serve para nada. É só para o governo dar dinheiro para os amigos do governo. Então, o fato é que o governo com essa pandemia, não só o governo brasileiro, Governos no mundo todo fizeram isso, injetaram uma quantidade enorme de dinheiro. E nós libertários sabemos, no momento que você injeta dinheiro a rodo, Sem controle, de forma desordenada, não importa. Ah, não, mas era importante porque tinha pandemia, coisa e tal, não sei o que lá. Isso daí é uma outra avaliação que tem que ser feita. O fato é, não importa se era importante ou não. Não significa nada. No final das contas, injetou dinheiro, vai causar inflação. E é o que a gente está vendo agora. Evidentemente, a gente já explicou isso em outros vídeos. Naquele momento que estava o governo americano, por exemplo, Até o governo brasileiro dando auxílios e não sei o que lá, A inflação não subiu muito. Por quê? Porque naquela época ainda tinha muita gente com receio. Ninguém sabia o que ia acontecer, se a pandemia ia acabar mesmo. Se ela ia durar mais tempo. Como é que ia ser o retorno da economia depois da pandemia. Estava cheio de incertezas naquele momento. Muita gente preferiu poupar o dinheiro. Agora, a pandemia está caminhando para o fim mesmo. Parece que ainda tem aí essa onda da variante delta e coisa e tal. Mas não está dando muito gás. Não vai ser nada muito sério. Ou seja, tudo indica que está indo para o fim mesmo a questão da pandemia. E as economias já recuperaram. Então, ou seja, o pessoal está começando a gastar o dinheiro. E aí, neste momento, é inevitável que venha a inflação. Veja, essa inflação, eu ainda acho que ela pode ser temporária. Porque é aquilo que eu falo para vocês. Em tese, se o governo gastou essa fortunada tudo nesse período, vai ter um pico de inflação. Mas depois, se ele parar de torrar dinheiro, de injetar dinheiro direto na economia, a coisa tende à normalidade. Entende? Os preços se estabilizariam em um patamar mais alto, mas parariam de aumentar. Ficaria limitado ali. Por quê? Porque não está tendo mais inflação. Não está mais o governo injetando dinheiro. Lembra, inflação não é aumento de preço. Aumento de preço é consequência da inflação. Inflação é o governo injetar dinheiro na economia. Que é isso que aconteceu ao longo de 2021, ao longo de 2020. Então, a inflação já aconteceu. O aumento de preço tende a parar por agora, a se estabilizar, se o governo parar de injetar dinheiro na economia. Mas o que a gente está vendo dessa história no final das contas? A gente está vendo o governo americano aprovando um monte de pacote de investimento de não sei quantos trilhões de dólares de infraestrutura. Ou seja, o governo americano vai continuar injetando dinheiro na economia. Governo brasileiro, Bolsonaro, quer se reeleger ano que vem. Vai fazer Bolsa Família, Auxílio Brasil, Auxílio não sei o que lá, Casa Pátria, sei lá o que vai ter lá, dessas coisas. O resultado? Injetar mais dinheiro na economia ano que vem. Europa não está muito diferente. Ou seja, no final das contas, o mundo todo meio que viciou em injetar dinheiro na economia. Como isso vai acabar, eu garanto para vocês que não vai acabar bem. Aqui no Brasil, a inflação já está subindo, o Banco Central já aumentou, já vem aumentando as taxas de juros há algum tempo. Aqui no Brasil, a gente já tem essa coisa de quebrar a empresa quebra mesmo, não tem problema nenhum, aumenta a taxa de juros. E o pessoal empresário que se foda, é o padrão brasileiro da coisa. Então, você já tem esse tipo de coisa para controlar a inflação um pouco melhor. o problema todo é que parece que não está resolvendo. E por que não está resolvendo? Porque como a gente alertou, a gente fez o vídeo aqui do Michael Burry lá atrás e coisa e tal, essa vai ser uma crise muito grande, porque é uma crise no mundo todo. Será que esse negócio de aumentar juros vai ser suficiente para conter a inflação? Vamos descobrir, né? Conter o aumento de preço? Pelo visto, não. Então, ontem, a bolsa desabou. Ela estava aqui em 113 mil pontos, caiu para 110. Deu uma queda significativa aqui. Aqui está falando só menos 0,12, porque ele está contando desde lá de trás e coisa e tal voltando, mas a queda ontem foi realmente grande. O Bitcoin caiu um pouquinho também, mas não caiu tanto assim. Na verdade, aqui já está uma subidinha em relação ao período de uma semana. mas o fato é que... O que está acontecendo? O que pode até o Bitcoin desvalorizar nesse negócio? Porque o pessoal pode querer injetar, botar dinheiro em título do governo americano. Tirar o dinheiro do Bitcoin e botar em título do governo americano é uma possibilidade. Vai ganhar dinheiro se efetivamente o Fed aumentar esse título, aumentar a taxa de juros. Isso não é garantido, mas existe realmente uma boa probabilidade disso acontecer, né? E, bom, uma coisa muito importante que está nesse contexto todo também aí da piora global da economia é justamente a questão da crise energética. Eles falam aqui da China, mas não é só da China. A gente está falando também a Europa também está com esse problema. Toda a Ásia, o Japão, está com problema também, né? Eu fiz um vídeo sobre isso lá no Visão Libertária, falando sobre o aumento do preço do gás. É lógico que o preço do gás é só um dos componentes, né? Outros preços estão envolvidos aí também. Mas o fato é que com essa desaceleração que você teve em 2020, muita gente parou o investimento, parou de fazer as coisas e agora se surpreendeu com o retorno da economia num patamar quase tão grande quanto antes. Realmente, no mundo todo, você teve um retorno em V da economia e pegou todo mundo de surpresa. As pessoas agora estão meio... As reservas de gás estão baixas, muitos projetos que estavam sendo construídos não foram concluídos por causa da incerteza da pandemia, coisa e tal. Então, isso está gerando uma falta global de combustíveis. Principalmente, gás natural. O gás natural tem uma característica diferente do petróleo, por exemplo. O petróleo é um mercado mundial. Ou seja, ele é transportado tipicamente em petroleiros. Então, é tranquilo transportar petróleo para cima e para baixo. Então, tem um preço do petróleo no mundo todo. Quando sobe o preço do petróleo, sobe no mundo todo, cai no mundo todo. O gás natural é um pouco diferente. Por quê? Porque o transporte de gás natural é muito caro. Você precisa congelar ele, liquefazer o gás natural para botar no navio, para poder transportar. Isso tudo é muito caro. Você não consegue transportar grandes quantidades de gás natural. É muito caro transportar grandes quantidades de gás natural. Tipicamente, o gás natural é tratado através de tubulação, de dutovia, de pipeline. Então, você tem um mercado que não chega a ser 100% globalizado. Aqui no Brasil, de fato, a gente está numa posição privilegiada em relação a isso, porque existem várias fontes de gás natural no Brasil, principalmente na Bolívia, e a gente tem tubulação para distribuir esse gás natural por boa parte do Brasil. Estados Unidos também tem bastante coisa lá, tem um problema menor nesse sentido. O pessoal que está na Europa, que divide os mesmos gasodutos com a China, aí a situação está mais séria. Por quê? Porque como está faltando muita coisa na China, a China está demandando muita coisa, as empresas podem escolher vender para a Europa ou vender para a China. Vão vender para quem pagar mais caro. Então, essa crise na China está alimentando também a crise na Europa da falta de gás. Mas lembra, embora tenha essa vantagem, isso não quer dizer que você não possa encher um caminhão ou encher um navio de gás natural liquefeito aqui no Brasil e mandar para a Europa. Pode fazer isso sim. Então, isso vai acabar levantando o preço do gás aqui no Brasil também. Aliás, já está acontecendo isso aqui no Brasil. E lembra, gás natural não é o mesmo que GLP. GLP é feito de outra forma, diferente do gás natural. Mas aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente usa gás natural. Acho que São Paulo também se usa gás natural. Mas a maior parte do Brasil ainda é o botijão de GLP que é usado. Pois bem, o fato é que com essa crise energética chinesa, o preço do petróleo vai subir e vai continuar subindo bastante. A China está reativando já usinas a gás, a petróleo, a óleo, o que quer que for, porque o desespero bateu lá no pessoal. E com isso, o petróleo já está subindo, já houve um aumento do diesel de 9%, que, segundo a Petrobras, não cobriu nem metade do aumento do valor do petróleo no mercado mundial. Ou seja, esperem mais aumento muito em breve. E a gasolina também já subiu, teve um aumento também para a gasolina e a tendência é que isso não pare por aqui. Então, se preparem. No caso dos combustíveis, a coisa vai continuar subindo nos próximos dias, nos próximos meses, em função dessa crise na China. Lembra que agora a gente está entrando nos meses frios lá no hemisfério norte. Então, a demanda aumenta, ou seja, piora a situação toda e a gente vai acabar pagando aqui. Os políticos populistas já estão falando que não pode tolerar a gasolina a quase 7, gás a 120. Meu amigo, Lira, não tem o que fazer não, você vai fazer o quê? O governo vai bancar a gasolina dos outros? Que é a única alternativa. Vai quebrar a Petrobras para bancar a gasolina para os outros? Não tem jeito. O mercado de gasolina, o mercado de petróleo é mundial e fodeu. O negócio aí o pessoal ainda é, de certa forma, reflexo do fique em casa e economia a gente vê depois. Aplicado a nível mundial, o mundo todo ficou meio parado em casa sem fazer nada e agora, com a economia retomando, está todo mundo com as calças arreadas. Se prepara, porque o negócio não vai ser bom não. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https2.2 barras ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.